olá pessoal sejam bem vindos a chacara teramoto eu sou henrique teramoto e a gente está começando mais um episódio de cotidiano criador nós já tratamos fizemos aquele trato clássico dos cachorros aqui que a gente já mostrou pra vocês comida água catacocô parei agora aqui para roubar uma goiaba do pé que esse ano deu muita goiaba pessoal esse ano esse pé já deu goiaba a gente colheu goiaba durante quase um mês e estamos colhendo ainda não parou de dar goiaba muito legal né bom se eu pudesse mandar uma goiaba pra vocês todos aqui porque estamos cheios nath já fez uns dois quilos de doce de goiaba aí e o açúcar está caro falei para para nath e estamos com goiaba a rodo bom além do trato do cachorro normal que a gente já mostrou pra vocês hoje nós estamos mostrando vamos mostrar também aqui os turnos dos cães né pessoal a gente tem cães que ficam soltos de dia e e cães que ficam soltos à noite o turno do dia pessoal estava bem curtinho assim bem curtinho estava com bem poucos representantes só estava o tupinha a pipoca e o minduca e não sei se vocês lembram aqui nas baias os cachorros estavam estão o aganju e abartira lá na ponta aqui a gente está com a cacau e a diva e agora estão vendo quem está aqui se reconhecem esse cara o cedrico passou pra baia do meio cedrico passou pra baia do meio aqui pra ficar com a diva e com a cacau que é irmã dele porque ele estava com a brava e nós vamos passar a brava para o turno do dia tá bom e aí de quebra vocês já vão ficar sabendo aí de um furo da nossa criação vocês aí que sempre me perguntam a se a gente tem previsão para novas crias previsão para novas ninhadas henrique quando que vai nascer filhote bom vocês imaginam aí porque que a brava está vindo para o turno do dia né pessoal vou soltar ela aqui ela vai ficar agora com os pequeninos bora filha oi brava a brava é uma cachorra muito show pessoal ela como todo bonfila é super apegada a gente eu acabei de soltar ela estou descendo aqui para uma área mais espaçosa para poder mostrar melhor eles para vocês vocês vão ver que conviveu isso aí a brava nunca conviveu ainda com tupinha a pipoca ela já conhece e agora ela vai ser integrante aí vem filha vem cá brava agora ela vai ser integrante aí do turno do dia junto com o tupinha a pipoca eu me induca que linda que você tá filha é isso aí pessoal é mais um episódio de cotidiano criador para vocês a gente compartilhando com vocês essa imagem bonita não dá brava fazendo cocô tá se bem que fazer cocô é sinal de saúde e é bonita também mas de ter essa cadela redondinha aí passando para o turno do dia a partir de agora ela não está mais apta para fazer guarda e ficar solto com os cães à noite agora que a barriguinha dela já está começando a crescer ela fica sendo a nossa amiguinha do dia a dia onde a gente pode vigiar melhor na claridade onde a gente pode dar mais atenção e cuidar dela com todo amor todo carinho para que ela traga para a gente aí super filhotes filhotes muito saudáveis desde a barriga da sua mãe tá bom valeu pessoal grato por vocês acompanharem nosso canal vocês são tudo de bom um ótimo dia uma excelente semana e fiquem aí com um pouquinho dos cachorros mais um pouquinho para encerrar o nosso vídeo valeu pessoal tchau tchau brava oh minha filha que orelhinha de burrinha mais linda que você tem tem sim tem sim boa garota e esse topinha meu deus e esse topinha e essa popoca e essa popoca quem é fila é feliz quem tem fila é feliz com certeza valeu pessoal aquele abraço bom eu oi 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 Obrigado.